Eu levo na briga, você vem na raça A gente termina sempre sem graça Eu digo que quero, você não aceita E diz que deseja depois que enjeita Se é do seu modo, não acho direito Você se defende, só quer do seu jeito A gente se abraça, se morde, se queixa Depois que se afasta, chorando, se beija E descobre o quanto ainda se ama São contradições de um amor sem juízo Eu nego e renego, mas sei que preciso Contradições de um amor de verdade Que faz a mentira, a sinceridade E faz o que é feio parecer bonito Se é do seu modo, não acho direito Você se defende, só quer do seu jeito A gente se abraça, se morde, se queixa Depois que se afasta, chorando, se beija E descobre o quanto ainda se ama São contradições de um amor sem juízo Eu nego e renego, mas sei que preciso Contradições de um amor de verdade Que faz a mentira, a sinceridade Que faz da mentira, a sinceridade Que faz da mentira, a sinceridade E faz o que é feio parecer bonito Que prazer, João Reis Você cantar com a gente essa canção linda, né? Com tradições Alisson Brasil Parabéns, eu, assim como eu O Brasil inteiro, os fãs de 40 anos de Matão e Monteiro Tava morrendo de saudade E a gente vai matar essa saudade com esse trabalho E a gente agradece o coração Esse DVD maravilhoso, histórico 40 anos de muitas emoções Vai ser mais 40 anos de sucesso daqui pra frente Até enquanto o mestre identificar, né? Se Deus quiser